Acabamos de achar aqui alguns materiais recicláveis muito legais dá uma olhada família Olha! Nossa! Que maravilha! Olha o veneno, aqui dentro está gastando Que legal! Terveiro elétrico Eles tem fio né? Tem cobre E aqui dentro tem mais metal fino O rapaz falou que está funcionando esse chuveiro Ah, está funcionando esse chuveiro? Foi! Que legal! Tem alguns aparelhos elétricos aqui Tem fio, um monte de coisa aqui de elétrico É muito bom quando achar aparelhos elétricos É ótimo! É bom né Gênero? É ótimo! É onde vai achar os metais finos né Gênero? Com certeza! Muito legal né? Top demais! Em cima está a reciclagem normal Ali tem uma cadeira, vou tentar reaproveitar ela A minha está ruim Eu acho que ela está melhor não tá Gênero? Tá! Então vamos para casa E separar esses materiais Para mostrar para vocês As surpresas que a gente achou hoje Essa cadeira Os detalhes que ela tem É só aqui ó Esse rachadinho aqui no prástico né? Tá vendo aqui ó? E aqui E também Tem um rachadinho aqui nesse prástico aqui ó Na capa Tá vendo aqui ó? Olha aqui tá vendo família? Só está quebrada a capa Tá vendo aqui ó? A capa de prástico Tá vendo Gênero? Isso aí aparece né? Aparece Gênero essa capa O restante está funcionando tudo perfeito Olha para isso Parcídeo do céu Você lavou a égua Lavei a égua Gênero Todas as cadeiras boas que aparecem aqui As pessoas vêm aqui em casa Olha e já pedem para comprar E eu não resisto vendo É perigoso Mas nessa a gente não vai vender Até alguém chegar e dizer que gostou da cadeira E colocar um preço Mas está muito boa né família cadeira? Agora veja como é as coisas Ontem a gente coletou uma mesa de computador Que a gente também está precisando É uma baita mesa Ela tem pneuzinho aqui ó E os pneuzinho tem trava Para ela não ficar deslizando Bonita né família? É por isso família Que eu amo a recicragem Porque a recicragem Sempre nos deu oportunidade De conseguir aquilo Que a gente está precisando Sem gastar nenhum centavo Né Gênero? Tudo de graça Tudo de graça Olha aí família Como ficou o nosso escritóriozinho Olha aqui o nosso tanque de guerra Nosso PC Que já tem uns 13 anos Que a gente tem ele Já troquei um monte de peça dele aí Que ele queimou durante esses anos O monitor é o mesmo Agora o teclado Mouse É tudo fruto da recicragem As caixinhas de sol também Então é aqui que a gente Edita o nosso vídeo família Olha aí ó É por isso família Que eu amo a recicragem Porque a recicragem Sempre nos deu oportunidade De conseguir aquilo Que a gente está precisando Sem gastar nenhum centavo Né Gênero? Tudo de graça Tudo de graça É verdade né família? Olha aqui a prova Cadeira Mesa E alguns acessórios É nós Vamos continuar o vídeo Antes de ontem A gente Inventou de Jantar Hambúrguer Na verdade A gente ganhou os pão de hambúrguer Da vizinha Então a gente Comprou um em recheio né E comprou umas carnes de hambúrguer Bem taludona Menino ficou desse tamanho o hambúrguer Aí o câmera aí Com as agonia dele Foi colocar o hambúrguer Dele aqui dentro E na hora que ele apertou Com muita força Olha aí o que ele fez Quebrou A sanduicheira Vocês estão vendo aqui ó Quebrou a sanduicheira Mas a reciclagem É tão bacana É tão maravilhosa Que vocês viram né Hoje mesmo Achamos Uma sanduicheira Olha aí ó Já vai dar para o uso tá Cisinho 127 É a energia daqui de casa E aqui dentro Tá bem conservada Ela tá boa Vamos ver Olha aí ó Olha lá Olha Olha A minha família Tá boa Só passar uma aguinha nela né Jeane E dar uma higienizada Só higienizada Muito bacana Então Jeane A reciclagem Tem nos dado Tudo aquilo que a gente precisa Queimou primeiro minha máquina de lavar Com uma semana Uma semana A gente conseguiu outra A gente conseguiu três Ou foi quatro máquinas Foi E uma dessas deu certo Foi Estamos usando até hoje a conta Quem assistiu nosso vídeo aí passado Viu essa máquina E a gente conseguiu Depois queimou o que? O microondas O forno microondas E aí? Três dias também? Com três dias Eu consegui outro Vocês lembram aí né família do microondas Que a gente parafusou lá o puxador A panela de pressão Fiquei sem também Com mais ou menos três dias também Eu consegui outra E agora? A sanduicheira Olha aí ó E Veio essas panelas aqui também família Jeane essas panelas Não vai dar para reaproveitar nenhuma? Câmera Como é que tu chama isso? Panela Panela? Tem outros nomes Fala outro nome aí Assadeira? Não Assadeira é mais fininha né Tem alguma aí não né? Não tem não É só uma panela Começa com C.A C.A Fala aí Chaleira Não C.A 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 Vou dar uma dica A família aí de casa já sabe Vamos dar uma dica Talvez tu nunca ouviu falar esse nome Rima com a fruta Uma fruta muito boa para fazer suco Uma fruta bem pequenininha Cheia de vitamina C Diz que tem mais vitamina C do que a laranja Que fruta é essa? Pitanga? Não Aqui em Marigá tem muito essa fruta Pequenininha a fruta Que cor que é? Vermelha, amarela Acerola É Acerola E aí como é o nome disso Câmera? Fala aí Caçarola Caçarola Tu já sabia? Não Não? Mas por que tu? Eu já ouvi falar mas eu não lembrava mais Então isso aqui é uma caçarola Câmera Na nossa época era caçarola né? Era caçarola Fala aí família quem lembra do nome caçarola Giane passou manteiga aí no pão Olha aqui o pão Que a gente ganhou da vizinha Mostra aí Giane o pão para as famílias virem cá Olha que pão bonito Vem família Já fazia tempo que a gente não comia um pão desse de hambúrguer Aí eu acho que a gente safoitou Por isso que quebrou a saúde cheia Olha Liga aí para a gente testar Olha cabe certinho Certinho Giane Agora vamos testar Olha Tá ligado Tá ligado a família Enquanto isso Mostra para a gente aí Giane Essa iFly Oh que dó família Olha essa iFly Olha família Que dó né Parece que ela levou Uma cacetada Oh rapaz Então família Vem Opa Olha E tá funcionando família Tá funcionando Olha aí ó Aí a temperatura Giane É A gente vai esperar aparecer uma aparecida né Olha Aparecer uma aparecida Para a gente estar trocando né A carenagem Vou guardar essa aí De repente a nossa queima E dá para usar essa aí né Giane De boa né Eu uso Pode ver família Pode ver família Tá funcionando Olha Dá para ouvir aí o barulho Giane Tá quente Giane Cuidado Tá quente Olha aí família Coloca aqui câmera Embaixo aqui para dar uma olhada nela ó Tá vendo Olha aqui tá Ela é de 3 litros e 200 Olha 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 Vira aí Giane Vira esses caras aí para nós ver Olha aí família Olha que legal Estou bem assadinho Ih rapaz Fala aí família Se a reciclagem não é uma benção Família A gente sabe que essas coisas custa caro Eu não tenho condição de comprar uma mesa dessa Não tenho condição de comprar uma cadeira dessa Uma sanduicheira até que a gente tem né Giane Dá para comprar né Dá Mas nem todo tempo a gente tem condição né Giane A gente que sobrevive só da reciclagem Não é fácil não Mas Se torna fácil porque a própria reciclagem faz isso né Achando esses aparelhos elétricos Aqui em casa 90% dos aparelhos que a gente usa Foi tudo da reciclagem É tudo da reciclagem né Giane Acho que só a televisão E a geladeira E o meu computador E o liquidificador E o liquidificador Isso Mas o resto é tudo da reciclagem Roupa tudo né Giane Calçado Isso é aqui ó Eu acho que as famílias viram quando eu achei essa percata Acho que já faz uns 4 ou 5 meses E até hoje eu uso a percata de boa Virou uniforme família Virou uniforme Veio essa chaleira elétrica também A gente colocou um pouco de água nela Vamos ver o que vai acontecer Liga aqui né Isso Já está ligado ó Estava ligado Olha família Ela acendeu a luz né Agora vamos esperar a água ferver Isso Que é o certo né Giane Isso E ela vai se desligar sozinha Enquanto isso ó Olha aqui família O que veio Dá uma olhada nisso A gente tinha um desse família Esse aqui não está funcionando não A gente tinha um aspirador de pó desse Esse aspirador de pó família É muito bom Vixe Maria Olha pra isso aqui gente Que tem aqui dentro Ô louco Olha lá Por isso que não está funcionando Eu acho que se fizer uma limpeza Giane É Regina Eu não vou nem mexer agora Porque está muito sujo aqui dentro Mas quem lembra desse aspirador de pó aí Quem já possuiu uma relíquia dessa Fala aí Família A gente já possuiu Olha Coisa legal né Parece um robôzinho né Não parece um Antigo né Parece um ciborgue né câmera Parece É legal né Parece uma panela também né Aham Parece uma caçarola né Né câmera É Ô família Eu vou tentar arrumar esse aspirador de pó Porque esse aspirador de pó Ele é muito bom Ela falou que não está funcionando não A pessoa que deu pra gente Mas quem sabe Se não é fácil de arrumar né Às vezes é só o carvão Isso aqui tem uma potência muito grande Também veio esse daqui ó Está quebrado família Olha aqui que legal Isso daqui é de passar roupa Giane Passar roupa assim na vapor né Isso É um carrinho Bem legal também Não está funcionando também Vocês lembram desse tipo de ventilador Ou circulador Fala aí família O nome certo disso aqui Que eu não estou sabendo dizer não Olha aqui ó Não está funcionando nada família A gente já ligou na tomada Não fez nada Vamos ver aqui a chaleira né Ela tem que se desligar família A qualquer momento Ela vai se desligar família Vamos aqui ó Focar aqui no botão Para ver se ela vai se desligar Olha Aê Aí temos Água quente família Olha lá Vou abrir aqui ó Minha nossa Água quente Olha lá câmera Que legal né câmera É Sempre tem aparecido essas coisas né Na reciclagem família Como vocês tem visto aí né E quando aparecem essas coisas Sempre vai ser a nossa alegria né Giane Com certeza E com isso Eu vou preenchendo minha cozinha E o que vai sobrando Vamos vendendo baratinho Isso E ganhando uma graninha Ajudando as pessoas que compram né Porque a gente quando vende essas coisas é baratinho Essas panelas Algumas vai dar para reaproveitar Com essa caneca aqui ó Estão vendo né família ó Tá boa Só falta só dar uma limpeza aqui A janela parece que tem um caroço aqui no rabo dela Aqui ó Tá vendo um caroço aqui ó Estão vendo Eu posso dar uma pancadinha para ficar normal Ou deixa assim mesmo Ou é bom assim e apoia ela no fogão Eu acho que apoia melhor né Tassi Ah pois tá bom deixa Ó Tem essa daqui também Tassi Que dá para reaproveitar Ô Gênes tu vende por quanto uma panelinha dessa assim particular Cinco reais cada uma Cinco reais cada uma Olha aí É muito barato né família Por tampa né Gênes Essas tampas não são delas Tassi Não são delas né Não São de outros tipos de panelas Só que essas tampas estão bem conservadas também ó Tassi A gente gosta de vender as coisas quando tá bem legal né Gênes Mas se as pessoas estão vendo isso aí Mora aqui em Maringá né Gênes E se interessa é só mandar um zap Que Gênes vai vender por cinco reais Cada panelinha dessa aí né Gênes Essas caçarolas também Gênes As caçarolas não Não dá para reaproveitar Será que não dá Será que não dá não Gênes Olha que são pesadas viu família Aqui é caçarola mesmo Gênes É a verdadeira caçarola Hoje é panelinha Mas antigamente tinha caçarola É verdade Família Escreve aqui nos comentários Se vocês usaria algum tecido desse ou aparelho Fala aí família aqui nos comentários pra gente Fala não né Escreve né Era bom que tivesse lá uma opção de vocês falar né Pra gente ouvir as vozes de vocês Já imaginou Gênes Era Quem sabe né se o Youtube vai fazer sair no futuro Já imaginou vocês comentar de voz Nossa Já existe já Só que em live Sério Em live existe Ah em live pode Uhum Eu queria tanto ver a voz de todo mundo que é inscrito no nosso canal né Gênes Legal É Mas quem sabe um dia a gente A emoção é maior É maior Então família Fala aí se vocês usarem qualquer coisa dessas Viu família É coisinha simples família Foi achado Aqui foi achado nas calçadas né família No lixo reto e travo Algumas coisas a gente ganha né Então família Vocês sabem que é tudo coisinha humilde Mas tem coisinha que funciona E funciona muito bem Agradecemos pela presença de vocês Ótimo final de semana Beijo Abraço Tchau 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 Tchau